Agora estamos indo para a prainha de Igarassu Vamos mostrar para vocês, estamos em companhia aqui do Antônio Dessa do Cato, ele mora aqui em Barra Bonita E conhecemos um casal também, a Thais e o Evandro Olha lá Bem-vindo a Estância Turística Igarassu do Tietê Oi gente, hoje estamos passeando em Igarassu Tem uma trainha aqui e estamos passeando aqui com os nossos amigos Olha, a Ducato do Antônio, a Joselita E a Master dos nossos amigos, a Thais e o Evandro E olha que vista maravilhosa que a gente tem aqui A gente veio almoçar aqui E curtir essa paisagem Olha só que gostoso E ali a gente tem a represa, que a gente já mostrou aí para vocês No passeio de barco que a gente fez A gente veio até aqui de barco O elevador está fechado por manutenção Mas muito lindo aqui, não é? E agora nós vamos mostrar as vans dos nossos amigos Aqui o Antônio está fazendo, né? A sua vã que chama refúgio, vai ser o refúgio do Antônio Gente, ele está fazendo, ele fez sozinho Só falta um armário, né? Só falta um armário Que ele vai fazer aqui, olha Tudo revestido em ACM Olha que top Um monte de armário Tudo feito em casa lá, né, Antônio? Sim Olha só, gente Bastante Olha esse amortecedor, é bom Esse amortecedor Olha só Tudo ACM Aqui tem o banheiro Banheirinho dele Olha o chuveiro Aqui a abertura de ar Olha a pia, muito chique Ali vai ser o espaço do porta-pote Ali você fez dois ralos, né? Olha lá, que legal Isso é bom Mas não deu por causa do CACIS Ah, e não dava, né? Só no, 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 no Onde deu para fazer mesmo O que eu queria fazer, um de cada canto Mas não deu certo É, porque às vezes Dependendo do Qual é a estrutura do carro? É, porque Dependendo do lugar que a gente para Às vezes a água fica empossada mesmo Eu sempre paro com o carro assim Porque o meu ralo fica atrás do meu banco Então eu sempre paro com a frente dela, baixo Aí a água sai Se parar ao contrário não dá certo Estou tentando fechar aqui a porta Fechei Ditadeira grande Grande Porque o Antônio gosta da cervejinha O armário gigante ali também Olha o armário aqui também Aqui, ó Nossa, tem Nossa Antônio, precisa fazer musculação Para fechar isso Para fechar Para abrir tranquilo Para fechar Olha só Mas não abre andando não De jeito nenhum Não abre Não abre andando não É Aí aqui você pretende fazer um Mais um armário Mas aí, ó Minha sugestão Faz um armário curtinho Não faz muito grande Porque para não atrapalhar Na hora de subir e descer E outra coisa O Antônio comprou essa van Ele procurou na internet Com muita calma Tudo bonitinho E encontrou uma van de empresa Com baixa quilometragem Então a van dele Além de bem construída Ainda é uma van nova Tá com quantos quilômetros? Tá com 37 37 mil Trinta e sete mil quilômetros Os soldados Tá muito nova Tá muito nova É, a gente andou nela Tá muito bom Tá zerou, né? Aqui a pia É a água de beber Né? A água mineral E a outra água Água quente e fria Água quente e fria Ó, tá bem preparado Mais armário aqui O fogãozinho Venax Com forno Você vai fazer bolo Na minha tia viagem? Eu acho que não sei Não, mas eu não uso o micro-ondas Eu testo o micro-ondas Então tem que ter o forninho Tem que ter o forninho Vai ser ótimo Ah, parabéns Tá muito lindo Tem aqui o Como é que chama? Ar-condicionado, Dominique Ah, é ar-condicionado? Eu pensava que era climatizador Não, é ar-condicionado É ar-condicionado Olha, gente Que chique Ar-condicionado Muito bom Muito bom mesmo Em breve Viagens aí, né? Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser A gente se encontra aí Pelas estradas aí Juntos Muito legal Obrigada, viu? Obrigada por ter recebido a gente Na sua casa Quando vem Quando vem, já sabe A gente já sabe Tá salvo lá Vamos visitar vocês sim A gente amou você A Meire Ali O Aiva Que é o cachorrinho deles Ai, amamos mesmo Muito obrigada por tudo Eu que agradeço Por ter conhecido vocês Ai, obrigada Essa é a Thaís O Evandro tá fugindo Não quer aparecer Essa aí, mano Vamos mostrar sua casinha, Thaís Vamos, com certeza Olha só, gente Que linda Tem um sofá Esse sofá Vira uma cama pra vir Dois lugares A mesa Temos um fogão Com um forninho Mas peraí Tô vendo que tem Tem assadeira lá Já sei até O pãozinho de queijo aí Ai, então tá bom Olha aqui Que bonitinho O fogão dela Vamos lá Entrar na casa Olha Aqui é Uma clarabóia Refrescar Aqui é armário não, né? Não, a gente não é armário Aí já deve ser parte Aí aqui tem o armário Os armários Esses armários Aqui as fotos Da família Que linda Que linda A decoração dela Aqui, ó Uma TV Adorei os enfeitinhos Muito bonitinhos Então Esses porta-retrato aqui Eu coloquei pé Isso de repente Vai ser seu namorado Vai que troca de namorada Ele troca de namorada Olha aí Olha aí Olha aí É só se encaixar e tirar E colocar outra foto A sua nora vai ficar brava Se assistir esse vídeo É mentira, viu, Ana? Espero que vocês vivem muito juntos Boa ideia Gostei dessa ideia do velcro Eu vou copiar Vou copiar Aqui eu coloquei minhas coisas Tem meu Pão do céu aqui Então aqui são os comandos Os motos Esse vídeo Aqui da caixa d'água Que Tá no vermelho já Já precisa encher Já precisa encher Aqui da plática solar Ah, legal Muito bom E assim vai Bacana E aqui mais armários Ali é o micro-ondas Né Aí eu gostei Eu gosto de decoração Branco e preto também Eu gosto Fica bonito Aí tem um filtro Sim Aqui também é o banheiro Ah, vamos abrir o banheiro Vamos Olha Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui Ai Olha que lindo É branco e preto também Aí tem a pia Ah, tem o espelhinho Aqui o chuveiro Aqui atrás Ali o porta-potes ali também Que a gente coloca pra lá Pra tomar o banhinho Sim Ah, muito bom Ah, e aqui o quarto do casal Mas TV também Vocês assistem TV? Hoje a gente assistiu uma TVzinha Até pegando um sono Onde nós está O barulhinho Você vai colocar a TVzinha Até pegar um soninho Aham Um pouco maiorzinho na cozinha Ah, mas é melhor deixar assim mesmo Mas já deixa montado Já deixa montado Já deixa montado Melhor E você sabe quantos metros tem aqui? Se não me engano Eu acho que é um e oitenta e dois Com um e quatro Eu acho que deve ser isso Eu acho que isso O do Antônio Eu acho que é isso também É isso também Um e oitenta e dois Ele falou Um e oitenta e dois Estou pra mim pro Vando Tranquilo pra dormir Tá ótimo Meu filho também dorme aí Tranquilo Porque ele dorme aqui nessa cama Quando a gente monta Ele dorme aqui Ele com a namorada Namorada e esposa A gente fica aqui A gente tira essa mesinha aqui também Que ela solta Ai, dá pra É, enfim O Vando ali pra aquela terra A mesa desmontada Que tem um espacinho melhor Sim Pra gente circular aqui dentro É, é melhor andar Com ela desmontada Com ela desmontada E aqui vocês tem passagem por aqui? Não, né? Não temos Mas eu preciso trocar esses bancos aqui A gente tá vendo qual que é a melhor opção É, é a opção pra nós Mas às vezes ele afasta assim Quando pra frente Ah, e dá pra passar Aí eu fico no ventre O xingar Como que esse banco E vou lá pra frente Ih, vocês estão viajando há quanto tempo? Começamos agora Mas, começamos agora Vamos começar mesmo oficialmente Fevereiro 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 a gente vai pegar aí O Nordeste Vocês pegaram ela Fizeram onde que foi? Você quer falar? Sim, foi Onde que foi? A Ville com a fábrica lá Motrofone Classe A Aham E o esposo, né? E a esposa O Anderson e a Celina Que fizeram pra nós Ah, que legal Muito bom Então já pegou uma montadinha Muito bonito o trabalho Dele Demoraram quanto tempo pra fazer? Lembra? Quatro Quase cinco meses Ah, a Joselita também A Joselita ficou quatro meses Ele falou assim Não, quatro meses tá pronta Mas deve usar pra mim É, sempre acontece Então, cinco meses Pegamos em dezembro Ah, que legal Nós estamos agora Dia 17 de janeiro E vocês estão fazendo um passeiozinho Voltam pra casa Depois em fevereiro Ajeitam, organizam E em fevereiro a gente vai organizar bem mesmo Colocar as tralhas mesmo pra viajar E pelo menos ficar uns 30 dias na estrada Ah, que gostoso Aí o filhão vai junto com a Nora Mas eles pegam, vão e voltam Vai com a gente Aí tem a escola ainda Que não terminou a faculdade Tem que terminar a faculdade ainda Tá certo Aí a gente manda eles embora Fica só eu e o fã Só fica eu e o maridão É, isso mesmo É, é o maridão Igual nós Igual nós Então, Cris Aqui, ó Nesses temperinhos Eu coloquei um velcro Então, ó Você pode perceber, ó Não caiu ainda Não caiu A lixeirinha também Eu coloquei um velcro Só isso aqui que sai É, só isso aqui que sai Eu guardo e deixo aí Eu cobrei Prefiri também comprar esses utensílios assim também Que é silicone Que eles batem e não faz tanto barulho É, não faz barulho É, eu tiro essa canequinha Aí aqui esse fogãozinho Eu comprei errado Que na verdade era pra comprar com tampo de vidro Aí na foto era outro Aí acabei Mas nem empolgação, né Eu comprei errado Não, vai ficar ótimo Combinou Combinou com a Cuba Ai, que delícia Aí agora A gente tá aí Vamos ver que vai dar Mas... A gente vai se encontrar ainda Se Deus quiser, hein Se Deus quiser Se Deus quiser a gente vai se encontrar lá no Nordeste Apesar que você vai pro Sul agora, né Vou pro Sul agora e depois que a gente vai pro Nordeste Mas a gente... A gente se encontra Eu adorei a Cris Nossa, é uma pessoa maravilhosa Ela me esposa Ai, obrigada Olha, pra gente só dar um passeio aqui e ir embora Mas a gente tá aqui Mas a gente tá aqui, fizemos almoço junto Não gravou, né É, não gravou, não Um macarrãozinho aí com salsicha Mas tá bom, tá valendo Ai, delicioso Tava tudo ótimo Tá valendo Foi um prazer enorme conhecer vocês Eu também Finalmente A gente vai se encontrar Se Deus quiser Amém, amém Vamos sim Você vai lá pra cidade nossa Não tem nada, né Mas... Mas tem vocês Tem nós Tem vocês, tá ótimo Mas a gente dá uma volta na cidade Ai, que legal Muito obrigada, querida Imagina Encontramos uma gruta em Nossa Senhora de Lourdes E vou mostrar pra vocês Eu nasci no dia de Nossa Senhora de Lourdes Olha que coisa mais linda a entrada A Cris já tá gravando ali pro Instagram Aí aqui é a prainha Olha que legal Vou mostrar pra vocês a prainha Olha lá Os motorhomes ali O pessoal pode nadar aqui sossegado Olha que legal Vamos subir Nossa, que sensacional Olha lá, nosso abelido ali A imagem, né Olha A Cris ali gravando de novo Gente, olha Olha a mata Olha a Cris fazendo arte Tá fazendo arte Fazendo arte Olha a música E aí Não, ele não quer, ele não quer. Quem está lá naquela pedra, ele joga na sua porta. Mas só você pega uma. Quem está lá na outra? Quem está lá na outra? Tomar banho? Não, obrigado. Não, obrigado. Vou tirar uma porta. Vou filmar aqui. Olha que linda, gente. Olha só que interessante. Olha o que é a natureza, né? A árvore, onde ela está, as pedras, as raízes. Olha, gente. E as raízes vão descendo e vão procurando o caminho delas, né? Olha, muito interessante. Aqui na região, não está chovendo igual Minas e Bahia, né? Esses tempos atrás, estavam com muitas chuvas. Então, aqui não está tendo o excesso de chuvas. Então, está bem tranquilo para fazer essa visitação aqui. Mas não aconselho vir em época de muita chuva, não. Porque eu não sei como que é aqui o volume de água que desce, né? Pode ser perigoso. E daqui, gente, dá para ver a prainha. Olha que legal. O pessoal vem passar o dia aqui. Nadar no Rio Tietê. Olha aqui, que bacana. Vou lá pertinho filmar. E aqui mais de perto, a prainha. Olha lá, o povo se divertindo, nadando no Rio Tietê. Ontem nós passamos de barco. Está aqui pertinho. Foi bem gostoso. Fomos até a barragem e voltamos. Olha lá, que show. Hoje, segunda-feira. Então, está vazio, né? Mas, final de semana, lota. Chegamos aqui na prainha de Igarassu. Olha que coisa gostosa, gente. Olha que delícia. E a água limpinha. Só tem que tomar cuidado, porque não pode ultrapassar aquelas boias lá, que ali é o canal e é perigoso. Então, eles só permitem nadar aqui dentro dessa área. E o Antônio, que mora aqui, ele falou que essas boias aqui, esse lado aqui, está errado. Ele deveria seguir até ali naquela ponta. Que aí tem aquela placa, perigo, banhista, respeite o limite das boias. Que aí fica só aqui dentro dessa área. E o Antônio, que mora aqui dentro dessa área. E o Antônio, que mora aqui dentro dessa área. E o Antônio, que mora aqui dentro dessa área. E o Antônio, que mora aqui dentro dessa área. E o Antônio, que mora aqui dentro dessa área. E o Antônio, que mora aqui dentro dessa área. E o Antônio, que mora aqui dentro dessa área. E o Antônio, que mora aqui dentro dessa área. Obrigado.